Alô galera do BBB, meu nome é Pascoal Rodrigo de Mesquita, vulgo Paz Romes, sou filho natural de Santa Quitéria e atualmente estou morando na minha terra natal. Fui agricultor, fui comerciário, fui comerciante há 35 anos, sou advogado há 24 anos. Atualmente estou exercendo a profissão da advocacia. Sou também um estagiário e escritor, já publiquei um livro e mais cinco literaturas de cordel. Tem mais três livros para publicar, mas falta um melhor, o Dindim. Eu pretendo muito participar do BBB 13 para conseguir alguns trocados, para ver se ter condições financeiras para publicar mais esses três livros e também ficar conhecido nacionalmente por ser um grande admirador da Rede Globo, é um veículo de comunicação de mais audiência em todo o Brasil. Então, seria muito importante eu participar do BBB, embora não chegue a final, mas só em participar já é uma grande honra. Obrigado.